e aí fala família futexport trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve compartilha família grande reforço chegando no paris-sangerman é a joia francesa eduardo camavinga mano e aí que essa imagem até o final de uma vinda quer deixar o reino é de acordo com a rmc esporte o meio campista já comunicou o desejo de jogar pelo paris-sangerman que demonstrou interesse né em contar com seu futebol e já iniciou as negociações o contrato até junho de 2022 cama vinda fez exigências em salariais muito altos o que travou as negociações com redes né e ele comunicou só o clube que não deseja renovar o que fez a direção ser obrigado né a vendê-lo para não perder o jogador de graça ao fim do psg colocou camavinga né como uma das prioridades para essa janela de transferência e o dono do clube né nascer aqui life já está negociando com renda já entrou em contato né para a contratação aí da joia francesa pese está estudando né e nos próximos outros dias vai fazer a proposta oficial pelo jogador nem segundo a rmc esporte é o desejo do jogador jogar no paris-sangerman então isso aí vai facilitar demais né o acordo entre as duas partes faltando 12 meses né para o fim do contrato de cama vir com rennes o clube exige 100 milhões de euros pelo meio campista né eles aqueles acreditam que é um valor justo justo pois o jogador tem potencial especial né para se tornar um talento mundial mano realmente o moleque joga muita bola né o moleque é liso joga demais mano só você pesquisar aí no youtube mesmo né alguns vídeos dele mano que vai te impressionar né moleque joga demais e vai ser um grande reforço aí no paris-sangerman para essa temporada que se inicia né família e seu vídeo deixa nos comentários a sua opinião se será ou não uma boa contratação para o paris-sangerman é só o vídeo valeu